E aí, gente, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Eu tô aqui, finalizei a minha rotina de cuidados com a minha pele com o meu protetor solar, minha última etapa. E aí eu quero saber se você sabe a diferença entre os raios UVA e UVB. Você sabe a diferença? Então, no vídeo de hoje eu vou estar conversando com você. Espero te esclarecer essas diferenças e você, de uma vez por todas, nunca mais ficar sem aplicar o seu protetor solar, tá bom? Antes, não deixe de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com quem também é apaixonado por rotina de cuidados, de beleza, de pele, de cabelo, de tudo. Vem comigo! Bom, gente, os raios UVA e UVB são emitidos pelo sol, esse sol maravilhoso que a gente ama. Então, UVA, você já vai lembrar do A, age, tá? Que significa envelhecimento em inglês. E aí esse raio vai atuar de forma mais profunda na sua pele. Ele vai ser o responsável por envelhecimento da sua pele, pelas manchas, pelo câncer de pele também. Então, ele é responsável por 95% da radiação. Olha só como que ele prejudica. Já o raio UVB, aí B de burning, e aí a gente lembra de queimar. É o raio que ele vai atuar de forma mais superficial na sua pele. E aí ele vai ser responsável pelas queimaduras, né? Pela vermelhidão, pelaquela ardência toda que a gente fica na nossa pele quando a gente tá na praia sem o protetor solar, tá? Então, assim, ele é responsável por 5% da radiação. Gente, só prejudica a nossa pele. Até me embolo, porque eu não aguento quem não usa protetor solar. Precisa entender que são radiações extremamente prejudiciais à pele, né? A nível estético e a nível de doença também, tá? Então, assim, protetor solar, sempre protetor solar. É o melhor anti-age que existe, o protetor solar, ele é vida pra sua pele. É ele que vai te proteger de todos esses fatores que a radiação vai estar causando na sua pele, tá bom? Então, não deixe de usar. Eu espero ter te esclarecido um pouquinho. Ah, UVA, UVB, a gente sempre escuta isso na nossa vida toda, desde criança. E pra você saber de como eles atuam na pele, como ele prejudica pra você ficar com seu protetor solar em dia, tá bom? Grande, grande, grande beijo. Fiquem com Deus. Se você já sabia, se você tem alguma informação pra me acrescentar, deixe aqui nos comentários, porque é sempre um prazer compartilhar as minhas experiências, informações, um pouquinho do que eu sei com vocês. Beijo!